Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim aqui fazer uma resenha pra vocês. Eu espero ser muito breve nesse vídeo porque eu vim aqui mostrar pra vocês, gente, a resenha do lencinho umedecido que eu comprei na Shopee. Eu mostrei aqui em algum vídeo, tá? Que eu tinha comprado mil lencinhos umedecidos por R$46,00 e uns quebradinhos, gente. Eu vou ver aqui se eu consigo pegar a foto da minha compra e deixar aqui pra vocês verem, tá? E aí eu vim fazer essa resenha porque muitas das vezes nós temos um certo receio de comprar e falar Nossa, será que é bom? Porque tudo que tem a ver com bebês, né, gente? Com criança, a gente fica meio cismada. Eu pelo menos fico porque eu fico assim, será que realmente é bom? Será que não vai dar alergia? Será que é um produto dermatologicamente testado? Enfim, eu tenho essas neuras, eu tenho essas cismas porque eu não gosto de ficar usando qualquer tipo, né, de produto, assim. Logicamente que eu procuro os mais em contas que cabem no meu bolso, mas não gosto muito de ficar usando, arriscando em produtos que eu não conheço. Mas, como vocês sabem, nós temos duas bebês e, assim, gêmeas, gasta bastante, gente. Então, assim, resolvi arriscar e foi aí que eu comprei, gente. Os lencinhos umedecidos delas duraram bastante, os lencinhos do Charifa. E agora, né, uns meses atrás eu comecei a comprar. Só que aqui na minha cidade, um pacote de lencinho, de toalhas umedecidas, na verdade, né, custa em torno aí, fora da promoção, de R$13,00, assim, os mais baratos, vamos dizer assim. Se for um Johnson, se for um Huggies, eles custam R$15,00, até mais, gente. Eu tô falando os mais baratinhos, tá? Como eu sempre usei. E ganhei também no Charifa, que são os mais em conta e são bons também, tá? Não tô falando que são ruins por ser mais barato, não. Mas, eles custam em torno aí de R$13,80, R$13,90. Quando estão na promoção, eles costumam estar R$12,50, às vezes tem R$9,99. Aí a gente fica, caraca, eu vou lá comprar. Então, eu resolvi, gente, quando eu vi lá na Shopee, mil lencinhos umedecidos por 46 de uns quebradinhos, eu falei, eu vou arriscar, vou comprar. Se não for bom, né, ou eu uso, ou eu dou, ou eu descarto. Enfim, gente, quando chegou, quero mostrar aqui pra vocês, tá? Esse lencinho, é esse daqui, ó, da Mu... Eu não sei como que fala, gente. Eu acho que é Moon Baby. Eu até colei aqui, gente, esse daqui, ó, que tava aqui dentro. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho mais. Ó, ele, o pacotinho dele é assim, tá? Ó, tem escrito Moon Baby. E aí, gente, aqui fala, ó, toalhas umedecidas premium. É, toalhas umedecidas premium Moon Baby. São 100 unidades, tá? Aqui tá falando, ó, 100 unidades. As toalhinhas, elas medem 20 centímetros por 15 centímetros. Hipolergênico, tá? Isso daqui não constava lá no site, eu não... Lá na Shopee, eu não consegui ver que era hipolergênico. Sem álcool etílico, testado dermatologicamente. Então, é ótimo, gente. E aí, eu fiquei com medo, comprei mesmo assim, tá? Gente, eu não sei se o áudio vai ficar muito bom, porque eu tô com o ventilador ligado. Porque pensa no calor que tá aqui. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Ó, é isso aqui, tá? Vem igual os outros mesmo. E aqui, gente, quero mostrar pra vocês a toalhinha, tá? Ó, é igual as toalhinhas que eu uso aqui na minha cidade. Que eu compro aqui, né? É, nas farmácias, gente. É muito boa, é muito cheirosa, gente. Um cheirinho maravilhoso de bebê, tá? Ó, muito cheirosinha mesmo. E eu já acabei com o pacote, gente, ó. Tá vazio, tá? E aí, eu abri esse segundo pacote aqui. Inclusive, dentro da... Da minha bolsa, da bolsa, na verdade, que eu carrego pra gêmeas, tem um pacote. Então, eu deixo um pacote em cima da cômoda, um pacote dentro da bolsa que eu carrego. Né, pra eu poder não esquecer, porque a bolsa já fica assim, né? Com documentos, um lencinho, fralda, trocador e uma fralda de boca. Na hora, qualquer coisa, gente. Se eu precisar sair, eu já coloco uma muda de roupa pra cada uma, né? E saio. E é isso. Aí, eu coloco leite, né? E saio, gente. E é isso, né? E aí, tem todas as informações aqui atrás, sabe? De uso. Ó. E é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês que super compensa, tá? Se você tem, né? Aí, interesse de tá comprando essa. Eu sei que outras marcas também são boas, né? Porque eu já vi algumas resenhas, né? De algumas pessoas falando que, né? São boas. Mas eu não comprei, né? E aí, eu vim falar sobre esse lencinho. Essas toalhas umedecidas. Moon Baby. Eu super recomendo, gente. Porque eu gostei bastante e vou comprar novamente, tá? Quando acabar, porque são mil toalhinhas, né? Eu gasto em torno aí de umas 400 por mês com elas, né? E aí, então assim, vai durar, né? Aí, pelo menos uns três meses, eu acredito. E é isso, gente. Vou comprar novamente. Então, eu super recomendo. Não fiquem com medo. É muito cheirosinha. O tamanho é excelente. E não faz mal pro bebê, gente. Porque, pelo menos, as minhas meninas não tiveram alergia, tá? Porque aqui tá falando que é hipoalergênico. É sem álcool etílico. E também testado dermatologicamente. Então, vocês pensam, gente. Que bênção que é, né? Esse é um... Né? Uma ajuda e tanto. Porque, vocês pensem bem. Eu compro cada pacote. Eu estava comprando aqui na minha cidade. De cada pacote a R$10,00. Ou a... Vamos dizer assim. R$13,00. A última vez que eu comprei, estava R$13,80. Porque ela estava fora da promoção. E eu precisava comprar. E eu comprei dois pacotes. E aí, gente. Deu R$26,00, né? R$27,00 nos quebrados. Então, eu comprei mil lencinhos. Eu comprei 200 lencinhos por R$27,00 e pouco. Agora, eu comprei mil lencinhos. Mil toalhas umedecidas por R$46,00. E uns quebradinhos aí. Então, vale muito a pena, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal pra poder estar me ajudando. Digam aqui se vocês já compraram lencinhos umedecidos. Fraldas descartáveis na Shopee. Eu não consegui comprar fralda ainda, gente. Porque, como vocês sabem, eu tenho dois bebês. Eu tentei, por diversas vezes, comprar algumas fraldas na Shopee. Só que, quando eu ia comprar, eles não disponibilizavam uma quantidade que eu precisava comprar. Eu queria comprar, às vezes, quatro pacotes. E eles me disponibilizavam apenas dois. E, assim, pra mim, não compensava. Sabe? Porque eu compro a fralda no cartão. Aí, se eu fosse comprar, tipo assim, duas vezes. Eu teria que pagar. Vocês estão me entendendo, né? Se eu compro 400 reais de fralda, eu divido esse valor no meio. E aí, lá. E se eu comprasse uma quantidade de fralda. Eu teria que passar uma vez. Depois passar. Comprar de novo. E passar de novo. Então, eu acabaria pagando, né? O valor integral. Porque aí ia ficar duas compras, né? E aqui, ou na farmácia, ou em outra loja online, eu consigo comprar. E, às vezes, eu consigo uma quantidade maior. E consigo dividir esse valor. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E me digam o que vocês acharam no vídeo. E me digam também se vocês já compraram as toalhinhas merecidas. O que vocês acham. E o que vocês acharam da dica, gente. Essas são as toalhinhas, tá? Moon Baby. Anotem aí. Quando vocês verem na Shopee. Vocês podem comprar, tá? Sem medo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.